Cobertura de Chocolatis, bora. Toma, vovadeira. Toma! Porra! Porra! Ai, que joga não! Que joga não! Filha da mãe! Minha cachorra é miserável. Ai, calma! Solta aí, solta aí, o loira, velho. Me deitar aqui, me deitar. Vem, Alex. Solta aí, rapaz. Toma, toma. Eu não sou desgraça. Vem que o pai é no Karate, o pai é bom no Karate. Vem, vem. Solta aí, não, 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 taque eu, não, taque eu. Matheus. Não, 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 não. Xift, Xift, você levanta ele. Vixe. Mano, o Chapeau de voou, cara. Mata o Albert Einstein, jovem. Aperta o contra pra dar a cabeçada nele. Pega ele, pega ele. Xift, 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 Xift. Xift pra você jogar ele. Levanta, levanta. Eu não sei como é que levanta essa porra, não. É Xift, rapaz. Vem sair da vagabunda descarada. Vai, cara. Vai, cara. Vai! Caralho, sou eu, porra. Ei, pera aí. Não, 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 não jogou dois, não. Maldade, maldade. Sai, sai, sai. Quem tá comigo, quem tá comigo, velho? É o Fundo, Dimas. Me solta, filha da mãe. Solta aí, ó. Eita. Ai! Não, não tem viva aí. Eu não tive nada. Eu não tive nada, velho. Caralho. O cara ganhou, eu não tive nada, velho. Vixe, quem é que tá na minha frente é o CB, vai tomar lá uma cabeçada, tá? Toma. Toma, cabeçada. Solta aí, rapaz. Solta, solta. Solta, solta. Lentamos. Ô, vixe, cara. Vou apanhar. Ai, 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 ai. Vai, meu. Ah, não, mano. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Você tá muito burra, ele tá se jogando com a gente, velho. Eu fui tacar você, mas você me segurou, sua anta. Eu não quero treza com ninguém, eu vou correr ali pra minha área, tá, obrigado? Toma. Toma. Caraca, mano. Não, não me segure, não. Me laga. Toma. Não me sentiu. Vou mais frio. Vai, vem, wird. Esse é ruim, rapaz. Você não vai voltar mais não. Não é bom,enta. Eu não quero viver, rapaz. Você não vai voltar mais não, rapaz. Eu nem vou voltar mais não. Eu nem vou voltar mais não. Eu tô caindo. Vim, fulha, vem, fulha eu não quero viver. Eu quero pirar. Vim, fulha, vem. Eu to segura. Eu to pego. Eu to pego. Olha, pega a gente. Ai, tira o pum... Vem, vem, vem. Ui, que mentira. Sai, sai. Vem, vem. Se eu tomar, você vai. Vem, 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 vem. Segura, segura aí. Vem, aí, vem, vem, vem. Levanta, levanta, levanta. Vem, sua puta agora. Vem, seu caralho. Eu ganhei. Ah, foi pisar, mas vem aqui, velho. Vem pra mim, velho. Como é, o cara achou alguma reta, já passou com a cara de alguém. Vem, não. Joga ele, joga ele. Ah, eu fui junto, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pega eu, pega eu. Pega eu, pega eu, solta aí, solta aí. Vem, vem, esse bicho aí, doido. Cadê o outro? Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei. Peguei. Peguei, 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 peguei. Sacanagem isso aí, hein. Agora eu vou deixar você ganhar um, você vê. Dá ali nele, você vê. Ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo. Onde está? Eu caí, velho. Tá vindo, tá vindo. Me ajuda aqui. Ó, tá vindo, eu fiquei lá, velho. Sai daí, miser. Deixa o Spider. Não, porém, porque eu não sai. Você me ajuda aqui, porra. Caralho. Ai, eu caí. Eu caí também. Ai. Eu caí. Tá mó difícil sair dessa bosta. Não. Tô vivo. Levanta, levanta Dilma. Levanta Dilma. Levanta Dilma. Levanta Dilma. Carilho. Levanta. Vamos. Vamos. Bora saber. Eu e tu contra eles ali, vim. É do Pedro. Vem. Chegar é como um aérico. Pega aqui essa vagabunda. Eu vou no Fura. Eu vou no Fura. Vem cá. Você vai bem aqui, sua. Toma linguição aí, ó. Toma linguição aí, ó. Toma linguição aí, ó. Ele foi. Ele foi. Toma. 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 O Fura foi. O Fura não mora. Não vive mais. Ui, que mentira, mano. É você e ele. É você e ele. O Fura ali. O Fura ali. Bota o Fura ali. O Fura morre. Ah. Morreu? Toma. Vai morrer aí no linguição aí, rapaz. Toma. Voltei. O Fura não morre, mano. Que pena é essa? O cara tem vida infinita. Devia dar uma... Acho que isso não volta mais não, rapaz. O Fura morreu. O Fura morreu. É tu e ele aí. É tu e ele. O Fura tá vivo ainda. Meu Deus do céu. Ganhei. 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 Ah, tá vagabundo. Tá vivo ainda. Tá levando a linguiça, Ju. Que isso. Quero linguiça, não. Quero linguiça, não. Quero linguiça, não. Ok. Tchau. Agora foi. Agora foi. Não é possível. Boa. O cara... O cara levando até de gama ali. Levando até de gama. Não vai na roda, não. Não vai na roda, não. Toma. Ai, tomei. Devence, devence, devence. Oxi, oxi. Ué, o que aconteceu aí? Calma, eu não, eu não. Caralho, velho. Que porra é essa? Oh, mano. Tu acertei errado. Solta meu riva, garoto. Solta aí. Solta aí. Solta aí. Solta aí, meu cabelo. Meu cabelo. Meu cabelo. Eu tô te salvando, rapaz. Eu tô te salvando. Calma. Agora eu ajudei ela. Agora eu ajudei ela. Corre, corre, corre. Ai. Ai, judeu. Vixe. Pega ela, pega ele. Pega ele. Pega ele. Eu não. Ai. Porra. É judeu aqui, porra. Solta. Solta o careca. Solta o careca. Vai, vai, vai. Peguei ela. Eu. Pega esse calvo aqui. Pega esse calvo. Tem caça. Vai lá não, calvo. 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 Ai, caralho. Puta aí. Eu caí que nem bosta, mano. Ah, morri, mano. Tomou. Tomou. Ai, tomei. Tomei. Caralho. Toma. Eita, que que é isso? Uai, caralho. O furo tá de hack. 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 Mano, o bagulho caiu em cima da cabeça do... O furo tá de hack. O furo tá de hack. Você não volte não. Pode ajudar meu amigo. Vai ter cheio. Calma aí, mano. Sai daqui, mano. Vem, tu tá salvando, mano. Zeca, eles estão sozinhos. Zeca, eles estão caindo. Vai lá, Zeca. Ah, cara. Aperta control. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eita. Vem só, puta. Vem só, puta. Vem só, puta. Eita. Não. Não. Então é isso aí. Agora só é você. Só é você. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu botar isso na tua cabeça aqui. Ei, menino. Vai, Zeca. Vai, Zeca. Trepa nesse pau, Zeca. Vai, Zeca. Trepa no pau, Zeca. Cinco. Seis. Caralho. Eita, puta desgraçada. Vai, Zeca. Vai, Zeca. Eita, puta. Eita, puta. É isso. Tem você. Simbola. Uma jogadinha. Solta no meu cabelo. Filha da puta. Não. 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 Que que é isso, cara? Joga, 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 joga. Agora eu fui de base, cara. Agora eu fui de base, cara. Se larga, mano. Tô nadando de corda aqui. Puxa ele, Zeca. Puxa ele pra ir junto, Zeca. Puxa ele pra ir junto, Zeca. Eu não consigo. Eu não consigo nem me botar. Não. Eu morri. Nossa. Fica isso. Vai, viado. Eu não consegui rodar na madeira. Fica isso. Fica isso. Pera aí. Pegue ele. Pegue ele. Pegue ele. Pegue ele. O cara lá? Toda. Da cabeça dele. Eita, duas tiranhas. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Puta que pariu, eu tô no papel onde vai. Foi que porra... O papel é isso, é um... Bora, Mucilão. Eu tô querendo sair daqui. Vai, papel. Caramba. Mucilão vai morrer, mano. Sai daqui, doido. O Mucilão vai morrer, mano. E vai dar empate. O que daria é essa? Não tô entendendo nada que tá acontecendo ali, velho. Briga atrás do pau, né, carai? Ixi... Aê, dois segundos. Não, não. Filha da mãe. Tomei um. Toma, toma. Eu joguei um fora, quem que é? Tô teu. Eu... Toma. Eita, segura, segura, segura. Eita porra. Ó, ó, ó. Ó, sai ela. Eu tô pulando. Eu tô pulando. Com uma velma. Eu vou... Eu vou cair. Caramba. Eu sou... Eu sou a sombra, eu sou a luz. E agora é bom vinho. Oh, Shimpi. Toma. Não, 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 não. Nós vamos embora, nós vamos embora. Calma, 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 calma. Nós vamos embora, nós vamos embora. Ai, solta aí o porra. Eita, segura, segura, segura. Me solta, me solta. Me solta, gente vai morrer. Calma, calma, calma. Me solta, me solta. Me solta pra segurar. Segura, 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 segura. Eu sou o segura, filha da mãe. Segura nada, tá tranquilo. Ai. Aí, caiu. Ela, ela, ela. Ela, ela, ela. Mano, eu vou morrer, véi. Ai, 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 ai. Porra, velho, só tô tomando, vai tomando. Que ódio. Não, 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 não. Solta, solta. Segura, segura. Segura, segura. Segura. Ai, tá indo, ai, tá indo. Que que é isso? Porra, sacanagem, véi. Onde que eu fui parar, véi? Ai, caralho. Ai, caralho. Ô mano, vai tomando tudo. Que isso, véi? Segurei, segurei. Segurei. Nossa, o Zega segurando os feio, véi. Segurei, segurei. Tá com o chapeão nisso? Tá com o chapeão nisso? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Uai. 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 Vai, cara, solta a parada. Porra. Uxi. Uai, uai. Uai. Porra. Morreu. Puta que pariu. Ainda não. Ainda não. Tô vivo. Meu Deus do céu. Pera, dupla, dupla. Pera, dupla. Pera, dupla. Pera, dupla. Calma, dupla, dupla, dupla. Calma, dupla, dupla. Calma, cara. Já perdeu, já, filho da arma. Bora nós, filho. Bora nós, filho. Puta que já tá morrendo assim, matando aí. Peguei. Peguei. Não, vai ser que você vê. Eu não... Toma, matei um. Peguei. Peguei. Matou, do... Oxi! Oxi! Toma, vai embora, vai embora. Não, 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 não! Que é isso? Ah, sacanagem, mano. Dos dois eu encontrei eu, véi. Calma que o primeiro knockout nunca conta. Encontra esse aqui, ó. Não, não, não... Não, não, não. Não, não, não.